Agora nós vamos direto a Parintins, dois menores foram presos distribuindo drogas durante a madrugada e o empresário suspeito de assassinar um mecânico em Boa Vista dos Ramos se apresentou e está em liberdade. Tadeu de Souza traz direto da delegacia de Parintins. Vem com a gente, Tadeu. Vamos ver, Tadeu. Amigos do Agora, nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia, onde, há poucos minutos, uma guarnição da Força Tática apresentou dois menores. Eles são acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. Os menores foram apreendidos na zona leste da cidade. Os dois estavam em uma motocicleta e não atenderam a ordem de parar da guarnição da Força Tática que fazia o patrulhamento na área. Em poder dos mesmos, a polícia apreendeu uma porção de maconha e de oxi. Os dois confessaram que estavam fazendo a entrega de drogas nas bocas de fumo dos bairros da zona leste. Os menores serão ouvidos aqui na delegacia de polícia e ficarão à disposição da justiça. O outro destaque de polícia vem de Boa Vista do Ramos, a 271 quilômetros de Manaus. O empresário Raimundo Nonato Xavier, acusado de ter executado com três tiros de pistola um mecânico, na segunda-feira à tarde, se apresentou na noite de ontem na delegacia local. O empresário Raimundo Nonato Xavier, de 40 anos, acusado de executar com três tiros de pistola, o mecânico Tiago Alves Ferreira, de 28 anos, em plena via pública na cidade de Boa Vista do Ramos, a 271 quilômetros de Manaus, se apresentou na noite de ontem acompanhado de seu advogado na delegacia local. Ele prestou depoimento e foi liberado. Os familiares do mecânico esperam que a polícia civil peça a preventiva do empresário. Por outro lado, o comando local da PM informou que a força tática permanece em Boa Vista do Ramos até os ânimos da população se acalmarem. De Paritins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigado, Tadeu. É por isso... Olha, vou abrir um parêntese aqui. A gente vê que no interior, nos municípios do interior do Amazonas, não tem polícia. A gente sabe disso. Em Borba, aconteceu aquele linchamento. E agora fica a minha pergunta aqui. Por que ele foi liberado? Por que ele não está preso? Ele tirou a vida de uma pessoa. Ele matou. É homicídio. É crime. Fica a nossa pergunta aqui para a Boa Vista do Ramos, para a polícia que cuida desse caso, que é a delegacia especializada em homicídios e sequestros. Então, assim, tem que ter lá para trás das grades, não é não? Como é que um cara mata em plena via pública, com medo nenhum de ser identificado, e fica em liberdade? Como é que isso acontece aqui no Amazonas? Como é que isso acontece aqui no Amazonas? O cara chega em via pública, mata o rapaz, atira de pistola ali, e todo mundo vendo, e é solto. Fica em liberdade. Só quem perde é a família da vítima. Por isso que a criminalidade aumenta. O povo continua matando, roubando, porque sabe que daqui a pouco vai ser preso. Ontem mesmo o Valdir trouxe um caso aqui, a menina falou, teve graça, foi, todo mundo riu, mas é triste. O que é que tu vai fazer quando sair daqui? Vou fumar maconha. Vou fazer isso, vai continuar fazendo, vai continuar roubando. Enfim, são 12h12, tem alguém pensando em mim? Olha só, a polícia civil prendeu um bando por desviar peças de aparelho de barbear de fábrica do Distrito Industrial. Eles iriam revender os produtos informalmente. E quem traz as informações é ela, treme tudo, treme tudo aí, Gesiel, treme, treme. Ela, a mãe de multidões, meixa, piama, aqui na tela. Pois é, os policiais do 7º DIP, junto com a 1ª Seccional Sul, cumpriram mandados de prisão na manhã desta terça-feira, durante a Operação Barba Feita. Quatro pessoas foram presas. Eles foram identificados como Cleberson de Castro Cavalcante, José Ivalgo Lago Soares, Lucas Moraes da Costa, e Saíde Fernandes de Lima. Eles foram presos em diversos pontos aqui da capital e são suspeitos de desviar todos esses aparelhos aí de uma linha de produção de uma fábrica do Distrito Industrial. O que eles faziam? Eles pegavam esses produtos, desviavam e montavam clandestinamente para vender em comércio sem nota fiscal e ainda causando um grave risco à saúde da população. Nós conversamos com o delegado Fernando Bezerra, que ficou à frente dessa operação, que é titular aqui do 7º DIP. Foram apreendidas, numa distribuidora, diversas peças fraudadas, falsificadas, além desse material que a investigação comprovou que são autênticos. Então, combinado com esse fato, o 7º DIP tinha uma investigação de um material furtado de uma empresa e que, comprovada essa situação, nós conseguimos efetuar a prisão de quatro elementos. Os quatro homens eram funcionários terceirizados de uma empresa que presta serviços para essa fábrica. Eles foram indiciados por furto qualificado e associação criminosa e ficaram à disposição da justiça. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Amir. Olha só que situação, né? Funcionários desviando e agora vão ficar onde? Atrás das grades, né? Em vez de trabalhar direitinho, fazer uma coisa bonita dentro da empresa para crescer na empresa, não, quer lá fazer robótica aqui, ó. Aí vai, já era, rouba. Aí tá aí o que é que dá, né? Tá aí, ó. A polícia colocou atrás das grades essa equipe, essa equipe de salafrários, essa equipe de pessoas de má índole e tal aí, ó. Vão pagar pelo que eles fizeram e eu espero, sinceramente, que fique por muito tempo dentro da prisão, né não, Luiz? Com certeza. Agora vão desviar ali alimento do almoço dentro do presídio, né? Porque agora não deu. Acabou pra vocês, meus amigos. Acabou pra vocês. E olha só. E ontem, a polícia prendeu Gustavo Adolfo Gimenez Coutinho com mil comprimidos de droga sintética avaliada em 50 mil reais em área nobre de Manaus. A prisão aconteceu na rua Itux, no Vieira Alves, Nossa Senhora das Graças, aí, zona centro-sul. Gustavo confessou à polícia que comercializava os entorpecentes e embaladas, né, na área nobre da cidade, vendendo cada comprimido por 50. Conforme os policiais militares, Gustavo recebeu voz de prisão e foi levado ao 12º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Quero falar um pouco sobre essa situação. Por quê? O que que acontece? Muitas das vezes a gente liga o tráfico de drogas às periferias da cidade, né? À parte mais pobre, né? À pessoa que não tem escolha, muitas das vezes, na vida, né? Que dizem que não tem escolha porque tem escolha sim. Porque se tem uma coisa que foi dada para o ser humano é o livre-arbítrio, né? De ir e vir. Então você sabe o que está fazendo, você escolhe o que faz e que caminho você quer seguir. Ele estava aí, ó, distribuindo na área, uma área nobre de Manaus, em várias baladas, em vários pontos da cidade. Então fica aí, ó, a droga, a droga a gente encontra em todo lugar, porque em todo lugar tem pessoas de má índole. em todo lugar tem pessoas de má índole. Então, a droga está em todo canto de Manaus. Mas graças a Deus nós temos uma polícia que está trabalhando, que está mostrando serviço. É verdade. E assim, a gente mostrando aí a cara do Gustavo na tela, ele é esperto, né? Quer ganhar dinheiro porque o êxtase é uma droga cara, é uma droga para os ricos, né? Para os playboys, para os playboys. Está aí, ó, o playboyzão foi preso. Foi preso com um monte de êxtase. Olha o dinheiro, ó. O dinheiro da droga também já era, já era. São 12 horas e 17 minutos. Policiais, civis e militares receberam reforço de equipamento para combater a criminalidade aqui no Estado. O material veio no momento em que as ações em combate ao tráfico de drogas têm se intensificado. O material foi entregue na tarde desta terça-feira na sede do Centro Integrado de Comando e Controle. Os equipamentos foram adquiridos através de um convênio com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, entre eles capacetes balísticos, fuzis, pistolas e coletes a prova de balas que vão ser distribuídos entre os policiais civis e militar para combater o crime organizado no Estado do Amazonas. Isso que vocês estão vendo aqui faz parte do legado que é oriundo de um convênio que tem com a Secretaria Nacional de Segurança Pública devido ao envio de policiais militares e civis que nós fazemos para compor a Força Nacional de Segurança. O convênio garante por seis meses a utilização dos fuzis pelo efetivo das tropas especializadas, como a Companhia de Operações Especiais, rondas ostensivas Cândido Mariano e o choque da Polícia Militar, além do Grupo Fera e as tropas da fronteira. Nossa intenção com mais esse armamento é potencializar nossas ações, nosso poder de fogo, nivelar e adestrar as outras polícias, os outros departamentos, na verdade, dentro da Polícia Civil para que nós possamos combater, pelo menos de igual para igual, a questão do crime organizado. Como nós sabemos, essas pessoas, eles vêm transportando as drogas, nesse caso específico, dos rios. Eles vêm por tudo ou nada. Sazadeus, a polícia está recebendo um grande armamento para que possa combater o tráfico e toda a criminalidade aqui em Manaus. 12h19. Olha só, daqui a pouquinho a gente volta e fala mais sobre essa situação aí.